No próximo capítulo da novela, Minha Fortuna é te amar. Tereza fala para Claudio, que Constanza recusou a companhia dela num momento tão difícil, e ele tenta consolar a esposa. Natália liga para a mãe, e dá a triste notícia da morte de Constanza. Tereza abre um berreiro desesperada por mais uma desgraça. Num prédio abandonado, um médico conta para Elias que Constanza está bem, só de fazer a lavagem gástrica. Elias mostra uma mala com dinheiro, e oferece pagar mais se tudo der certo, depois que ele assinar o laudo da morte, para pedir a certidão de óbito de Constanza. O homem garante que tudo vai dar certo para o vilão. Elias parabeniza Constanza pelo prêmio de melhor atriz falecida, e garante que todos acreditaram que ela está morta. Constanza comenta que conseguiu ouvir Natália berrando no ouvido dela ainda. Elias mostra o caixão onde a parceira será velada. Como se fosse muito fácil ficar deitada ali. Do dia seguinte, Vicente recebe uma ligação anônima, e é Olga dando as caras após o sumiço. Adriano dá os pêsames para Natália pela morte da irmã. Omar desce, a contando que Andréia suspeita de algo, mas tem medo de revelar, que a tia dela morreu. Todos concordam que é melhor esconder a notícia por enquanto, e se dirigem para a funerária. Vicente reclama pela maldade de Olga e exige, que ela se afaste de Benjamim. Olga tenta se explicar, mas Verônica flagra ela ligando sem permissão e toma o telefone avisando, que ninguém pode descobrir onde ela está escondida, principalmente Adriano, que vai matá-la. Constanza não gosta dos vestidos, que uma mulher mostra para ela, e Elias conta que foi Salma quem escolheu, pois até em velórios ela gosta de se exibir organizando tudo. Elias exige que ela, se vista logo para a mulher maquiá-la como uma cadáver. Verônica avisa que está indo no velório de Constanza. Olga fica apasma em como o sol teve sorte de se libertar da vilã dela. Verônica implora para Olga não sair de casa, e nem ligar para ninguém, garantindo que em breve ela vai ter uma chance de se vingar de Natália. Constanza morre de medo de ficar presa no caixão, mas Elias não está, nem aí porque já é hora do velório, e a arrasta para colocá-la na caminha de difunta. O médico pega uma seringa avisando, que é um sedante poderosíssimo, que vai fazer o coração de Constanza bater tão fraco, que ninguém vai sentir quando tocar nela. Elias avisa que está tudo certo para ela não ser enterrada viva. Constanza implora para ele não cometer nenhum erro, mas Elias não é Deus para impedir algum incidente, então ela que descanse em paz, se der errado. O médico aplica o sedante na veia da vilã, e rapidamente ela fica molenga. E adormece. Salma organiza a sala do velório da amiga e Fernanda, chega na funerária incrédula com a morte. Salma acha que Constanza preferiu morrer a passar o resto da vida no manicômio. Natália chega com Adriano no velório e Salma, considera que perdeu uma irmã assim como ela. Teresa abraça a única filha, que lhe resta completamente destruída. João opina que a família não devia ir num velório de alguém que usa de ava. E Zezé concorda que vai ser chatão se Vicente ver Natália com Adriano, mas ele não se importa. Margote não vai abandonar a amiga Teresa, pois sabe como é a dor de enterrar um filho. Vicente avisa que João vai ter que cuidar de Benjamim, porque Olga reapareceu e pode querer machucá-lo mais uma vez. Olga caminha pela mansão de Verônica e encontra uma lavanderia. E fica observando umas roupas limpas dela. André acha muito estranho, que todo mundo sumiu de casa e começa a sentir dor na barriga, então levanta para ir ao banheiro. A bolsa da gravidinha, estoura bem na hora e Omar se desespera, para arrumar tudo para levá-la ao hospital. Andréa quase é abandonada pelo marido, que já ia se esquecendo dela, e vai caminhando igual uma velhinha com escoliose. Fernanda sussurra para Natalia, que encontrou Adriano e Verônica num restaurante na noite anterior. Natalia não fica surpresa e Fernanda não entende, porque amiga não larga logo o vilão. Verônica chega acompanhada com uma coroa de rosas amarelas em homenagem à defunta. Adriano exige que ela saia do velório e Natalia, a leva para outro canto para conversarem. Natalia deixa claro que sempre soube, que Verônica continua sendo amante de Adriano desde que reapareceu. Verônica sugere que as duas possam ser aliadas se Natalia, estiver tentando acabar com Adriano e jura que pode ajudá-la. Ambas voltam para a sala do funeral e Natalia se faz de sonsa para o marido avisando que Verônica vai embora. A vilã sai. E Natalia comenta que é óbvio, que Adriano era o assunto da conversa. Quatro funcionários chegam com o caixão de Constanza. Todos se comovem com a presença do corpo dela, e Tereza sofre pedindo perdão por não conseguir salvar a filha deste destino. Natalia tenta consolar a mãe. João brinca de bola com o Benjamim numa pracinha do bairro. Olga chega e espia os dois atrás de uma árvore. Omar chega gritando para uma enfermeira acudir Andréa na cadeira de rodas, e a menina pede para o marido ligar para Natalia, para ela ir urgente acompanhá-la. Margô lamenta a desgraça das mães verem um filho morrer. E orienta Tereza ser forte por Natalia, e pelas netas. Vicente chega no velório, e dá os pêsames para Natalia. Adriano vai exigir que Vicente não encoste na mulher dele. Natalia recebe uma ligação de Omar e fica sabendo que Andréa vai parir, avisando que já já vai para lá. Natalia celebra o nascimento do neto, mas com Vicente, ao invés do vovô Adriano. Omar chega no quarto de Andréa, avisando que Andréa vai para lá. A médica chega para avaliá-la, e Andréa sofre sem querer dar à luz antes da mãe chegar, mas isso só depende do bebê. Minutos depois, Andréa já está na sala de parto com Omar, e implora para a médica esperar mais, um pouco até Natalia chegar. Só que não dá mais tempo, e ela precisa fazer força para parir. Omar dá uma olhada, para ver o filho saindo, mas sente uma tontura e cai no chão igual um boneco. Andréa consegue começar a ter o bebê. Elias avisa que está na hora de cremar Constanza, mas Tereza impede para se despedir uma última vez da filha amada. Elias fecha o caixão e chama os ajudantes para levarem a difunta. Tereza sofre vendo a filha sendo levada para o descanso eterno. Omar se recompõe para acompanhar Andréa, e ela sofre para parir enquanto pergunta pela mãe. A médica implora para ela fazer mais força. Natalia finalmente chega no parto do neto. E Andréa se acalma, recebendo o apoio da mãe, e conseguindo assim dar à luz. O neném vai com Deus, e a médica o pega no colo, para fazer os primeiros cuidados. Natalia é a primeira a ver a carinha de anjo do neto e pegá-lo nos braços para entregar a mamãe. A médica confirma que o menino nasceu bem e parabeniza a família. Todos se encantam com o pequeno já muito espertinho. Natalia explica a importância do casal. Mário chega na casa de Adriano querendo falar com Natalia, que está triste pela morte da irmã, mas feliz com o nascimento do neto, e enfim vai poder voltar para casa. Mário menciona que acabou de conversar com a polícia, e eles ainda precisam que Natalia vigia Adriano. Ela não aguenta mais atuar, mas Mário ressalta o quão eles estão perto de acabar com os vilões, revelando que já está por dentro dos negócios sujos de Elias e Adriano. Do dia seguinte, Benjamim comenta que quer conhecer o filho de Andréa enquanto vai para a escola. Vicente celebra que Natalia vai voltar para casa agora que o neto nasceu, e faz Benjamim entrar para estudar. Olga aparece na porta da escola, emocionada em reencontrar seu amado Vicente. Vicente briga com Olga enquanto vai embora, mas ela quer explicar, porque não chegou no casamento. Vicente acha que é, porque ela sabia que ia ser desmascarada. Olga conta que foi sequestrada e estuprada pelos amigos de Simba, mas Vicente já ouviu essa história com outros personagens antes. Olga jura que dessa vez é verdade, confirmando sem querer que a vez de Simba era mentira, e conta que estava num hospital esse tempo todo, e perdeu o filho. Vicente duvida, até mesmo que ela estivesse grávida. Natalia não entende, porque Adriano quer fingir que a ama, mas Mário conta o que Elias comentou de manter a imagem de homem de família para não levantar suspeitas. Natalia não sabe o que fazer, para ajudar mais a polícia, e Mário a orienta a conquistar Adriano, e descobrir a senha do cofre. Natalia conta da proposta de aliança de Verônica para destruir Adriano. Mas Mário avisa que ela deve ter outro propósito, já que também é amante de Elias. Natalia fica pasma com o quão vagabunda a loira é, mas pretende conseguir a ajuda dela, para descobrir o conteúdo do cofre. Olga acha injusto o destrato após sofrer mais uma desgraça, mas Vicente acha muito pior, o que Benjamim sofreu nas garras dela. Olga finge que não fez nada com o moleque, mas Vicente relata tudo, o que descobriu que o filho sofreu desde que Lúcia morreu. Olga alega que Benjamim está inventando mentiras, porque não gosta dela, mas Benjamim revela que o filho filmou com o telefone, umas duas vezes que a vilã o agretiu. Olga sofre e alega, que tudo foi por amor. Mas Vicente expressa ânsia de vômito que ela lhe provoca. Vicente vai levar Olga para a polícia, pois já denunciou por abuso infantil e começa a arrastá-la. Olga dá uma joelhada na virilha dele, e se solta, pegando um carreirão dezembro a estado para escapar. A vilã consegue fazer um táxi, e parar no meio da rua e entra rapidamente. Vicente alcança o carro, mas não consegue detê-lo, e grita que vai encontrar Olga onde quer que seja. Adriano brinca que o neto vai se chamar como ele, mas Regina implora para a irmã não fazer uma desgraça dessas. André e Omar ainda vão escolher. Uma enfermeira aparece para buscar o Babi e Adriano, o devolve para a filha para que ela entregue. André estranha que Constanza ainda não apareceu, sendo que ela era, a que mais estava ansiosa pela criança. Todos fazem cara de paisagem e André estranha mais ainda. Adriano revela que Constanza morreu na noite passada. O médico estranha que Constanza ainda não tem acordado e sugere levá-la para um hospital. Elias não vai permitir, então ou ela acorda, para concluir o plano ou morre logo. Elias sussurra para a vilã desacordada, que o neto já nasceu, e implora para ela acordar. Verônica briga com Olga, que não para de chorar pelo enfrentamento que teve com Vicente. Como a fêmea e fatale que é, Verônica tenta ensinar a bobona a ser mulher, porque elas jamais devem deitar para homem nenhum, mesmo que o homem muito. Olga maldiçoa Benjamim, que destruiu qualquer chance de Vicente ficar com ela, e jura que ele e Vicente vão se arrepender. Natalia observa o neto no berçário, e Adriano chega para dar uma olhada nele também, pedindo assim para que a esposa não desista de continuar com o casamento agora que o prazo acabou. Natalia lembra Mário falando, para ela continuar na casa até abrir o cofre. Vicente aparece e escuta Adriano pedindo para Natalia tentar esquecer dele. Natalia finge que vai deixar de amar Vicente, e quer sim salvar o casamento. Vicente sai decepcionado com o que ouviu. Adriano abraça Natalia e fala em pensamento, que ela vai se arrepender se estiver tentando enganá-lo. Tchau. 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 Tchau.